E aí turma, tudo bem? Vamos começar esse bate-papo aí. Fala pessoal, tudo bem? O pessoal já vai entrar aqui para esse bate-papo, tá? Um pouquinho aí que a galera já está entrando, tá? Segura aí. Fala, Jock. Tudo certo? Jock and Roo. Estão me escutando? Dá um ok se estão me escutando, por favor. Fala. Fala. Ainda é uma arte marcial? Esse é o tema de hoje. É um pouco... Ele continua um pouco do tema da semana passada, né? Não dá para procurar fazer uma vez por semana, um bate-papo aí é legal. O Fábio já enviou a solicitação para ele e ele não entrou ainda. Vamos ver. Você vai? Aê. Boa noite. Beleza. Tudo bem, Sandro? Como é que está? Tudo jóia. Está me escutando bem? Perfeito, Sandro. Tá bom. Eu já estava dando uma introdução aqui, dizendo para o pessoal que a gente vai fazer um bate-papo. Sim. Com o tema Jiu-Jitsu ainda é um mate marcial. Ele continua no mesmo bate-papo da semana passada, né? Vamos ter mais convidados aqui, convidados diferentes, né? E vamos seguir. Vamos seguir nessa aí. Legal, Sandro. Mais uma vez, prazer estar aqui falando desses temas ligados à história, filosofia, né? Pessoal que não conhece o canal do Padial Jiu-Jitsu, se inscreve lá, vai lá no YouTube. O Sandro está fazendo um trabalho já há algum tempo, já de promover esses temas ligados, né? Essa área de história, de filosofia, principalmente, né? Que eu sei que ele é um entusiasta. Então, pessoal que curte esses temas aí também, por favor, entre lá no canal do YouTube, curte. Segue as nossas lives aí, que a gente faz realmente esse trabalho com o intuito de trocar conhecimento com vocês. Enfim, e o retorno de vocês é muito importante. Beleza. Quem que vai aparecer aí hoje, Fábio? Nós temos algumas pessoas, né? Vários convidados. Hoje nós vamos tentar fazer um formato mais dinâmico possível. E pra abordar esse tema polêmico que o Sandro falou aí, nós vamos chamar, por exemplo, o mestre Bani Cavalcante, né? É uma figura aí do Vale Tudo, da década de 80. Conhece muito da história do Vale Tudo, Jiu-Jitsu, do Nordeste, né? Não conheço ninguém que sabe mais do que ele. Olha o Marquinho aí. Marquinho Zunta está entrando aí. Olha aí, legal. Olha que surpresa, rapaz. Achei interessante aí o tema, já vim dar uma olhada. Gosto disso. Mestre Silvio Bering, olha isso. Prazer falar com vocês. Deixa eu lhe dizer, mestre. Sexta-feira é aniversário do Marcelo, seu irmão. E a gente vai fazer uma live aqui, tá? Já está convidado. Perfeito. Olha só, sexta-feira, nesse horário, vai estar tranquilo. Porque eu vou estar gravando o dia inteiro. Estou aqui em Porto Alegre, aqui. A gente fazia a gravação. Vocês viram o vídeo que a gente botou lá da SBA? Chegou a ver o vídeo que a gente colocou? De defesa pessoal. Inclusive, coloquei no meu canal. Muito bem executado e gravado. Legal, legal. Coisa linda, mestre. Coisa linda. Ô, mestre. Sem treinar, mas saiu, né? Então, eu acho que... Ô, mestre, na verdade, hoje, esse vídeo vem a calhar porque, justamente, é um questionamento que a gente vem sempre sofrendo aí de várias... Eu e o Sandro, a gente tem contato com bastante gente envolvida no jiu-jitsu. Tanto a nova geração, né? Que nossos professores, né? Quanto o pessoal, né? Nós somos muito ligados à história, aos mestres mais antigos. E a gente sempre que... A gente sente que existe esse... Vamos dizer... Não um debate, né? Mas existe realmente essa coisa da nova geração de só valorizar o esporte, né? Só a competição esportiva. E, ao mesmo tempo, o pessoal, os mestres mais antigos, como o senhor próprio mostrou o vídeo aí pra gente... Olha só, rapaz! Vamos botar ele na live. Flávio Berning. Então, mestre, então, hoje, a nossa pergunta é a seguinte. Será que é possível a gente manter a marcialidade do jiu-jitsu com essa nova geração que só quer saber de competição esportiva, né? Como equilibrar isso, né? Como fazer com que essa nova geração se mantenha interessada na defesa pessoal? A pergunta é interessante, porque, na verdade, quem tem que estar interessado é o professor, né? Então, muita gente, às vezes, fala... Ah, mas o aluno não gosta. Mentira! Você que não gosta, cara. Tudo que eu gosto, meus alunos gostam. Porque a gente tem uma influência tão grande sobre o aluno que as nossas preferências passam a ser julgadas de uma forma mais positiva. Então, o aluno tem sempre aquela identificação com as escolhas do professor, com os gostos e tal. É um negócio bacana. Então, quando o professor gosta, ele estuda, se prepara, realmente ele faz com que o aluno também goste, estude, se prepare. E aí vem, realmente, a parte da prática, das aulas, do treinamento e tal. Tem muita gente que hoje não conhece a defesa pessoal. Então, é melhor que nem ensine. Mas eu, quando você faz a pergunta, se o juizinho ainda é o marco marcial, sempre será. Mesmo que uma grande parte das academias foque na parte esportiva. Isso é uma discussão muito grande aí. Eu sei que meu pai fica bravo comigo quando eu falo isso. Mas eu digo o seguinte. Se o cara faz só esporte, o juizinho só esportivo, tá? Ele nunca aprendeu a defesa pessoal, nunca aprendeu a defender um soco, a defender uma... Mas ele tem raça, tem vontade, é aguerrido e tal. E chega uma situação de confronto, onde ele tem que se defender, ele vai se dar bem. Ele talvez não se dê tão bem rapidamente, mas vai acabar levando para o chão e vai dominar e vai vencer. Porque as técnicas de chão e juizinho só demandam... Realmente é muita superioridade, né? Na maioria das vezes, sobre as outras pessoas. Então, não é assim um negar que esse cara tem qualquer chance. Mas, no sentido de arte marcial, eu não vejo nem a falta da prática da defesa pessoal como um problema. Eu vejo a falta da educação do tatame. A falta de sentar direito, levantar direito, respeitar o tatame, não ficar deitado no tatame. Então, a gente vê hoje na academia, dentro da academia, tem o cara encostado na parede, não deitado no chão, o cara vai beber agora o que quer. Então, a marcialidade não está só na prática da auto-defesa, ela está numa prática de rotina, de exercício e de disciplina, que leva o cara a uma conduta marcial. Então, o que falta hoje é o professor ter punho firme e conseguir colocar na sua turma, no seu grupo, nos seus alunos, um tipo de conduta que seja mais voltada para esse lado marcial. Essa é a minha opinião. É, isso que o mestre Silvio está falando foi discutido bastante semana passada, a gente falou sobre isso também semana passada, sobre essas questões de respeito, disciplina e tudo mais. E esses códigos, vamos dizer assim, a certas virtudes do samurai, o buchido, está aí já, basta a gente seguir elas, respeito, cordialidade e tudo mais. Então, esse resgate que eu acho que é uma briga que nós estamos comprando, não é, Fábio? Exatamente, Sandro. Ô, mestre, olha só, hoje eu vou fazer aqui o papel do advogado diabo, tá? Claro. Na verdade, eu e o Sandro, nós treinamos com o seu pai, o grande mestre Flávio Berning, então assim, a gente compactua de muita coisa aqui, mas hoje eu quero fazer, eu quero fazer o outro lado hoje, tá? Porque é um questionamento que a gente sofre no dia a dia. Então, vou dar um exemplo, tá, mestre? Tudo isso que o senhor falou, eu concordo, eu valorizo muito também com os meus alunos nessa parte da defesa, mas, mas, na prática, mestre, olha só, a gente vê que hoje, grandes eventos de jiu-jitsu profissional têm chamado muito a atenção dessa nova geração. E essa nova geração, mestre, eu tenho certeza do que isso daí é uma coisa que a gente vê claramente, é que essa nova geração, que se comporta exatamente como o senhor falou, que não tem aquela ética, né, aquela etiqueta marcial dentro de um dojo, eles fazem parte dessa novíssima geração, que estão só interessados, olha só, mestre Rafael Souza. Como é que vai, mestre? Uma de pês aí. Tudo bem, graças a Deus. É uma honra de participar só com as feras. Só feras aí, ó, mestre Silvio, só feras. Mestre, ó, mestre Rafael, deixa eu fazer só uma apresentação rápida. O presidente da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional, né, publicou ano passado aqui o livro, o mestre aqui, ó, chamando pra esse tipo de discussão, né, sobre a postura do aluno. Quem gosta desse tipo de discussão, ó, procura esse livro aqui do mestre Rafael, que fala, que trata muito sobre isso que nós estamos falando hoje. Então, uma pergunta que eu queria lançar pros dois mestres aí é o seguinte, a gente sente que a nova geração, ela se interessa muito pelos campeonatos de jiu-jitsu profissional, né, que é onde praticamente você não tem faixa, você só tem um objetivo, é ganhar a luta pra, é vencer a luta pra ganhar o prêmio, né. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você como professor falar pro aluno, falar, olha, vamos ter uma etiqueta maior, né, e a gente vê o reflexo disso, o comportamento que alguns atletas têm tomado nesses campeonatos profissionais. Eu queria saber a opinião de vocês, mas como que a gente pode trazer de volta esses alunos, né, que estão só interessados nesses campeonatos profissionais? Levantar a mãozinha. Pela idade, ela vai responder primeiro, ele é mais velho. Ô, pera aí, ô. Mas eu vou aceitar o respeito pela idade. Eu vou aqui começar, o mestre Silvio falou uma coisa interessante, não é que o aluno não se interessa, é o professor que não se interessa. É o professor que não quer saber de ensinar. Porque eu tenho aqui na academia competidor profissional, o cara que gosta de competir, ele aprende jiu-jitsu completinho. Aqui a questão da disciplina, da moral, da ética, cumprimentar, hoje a gente vê pessoas no torneio que, desculpe os que estão nos assistindo, é vergonhosa a forma de cumprimentar. O cara se aguarda a tapar na mãozinha, aquele cumprimento respeitoso, ou seja, que eu não sou seu inimigo, eu sou seu oponente aqui dentro do tatame, não tem. Eu entendo, particularmente, quando o cara bate na mãozinha do outro, ele não confia naquele camarada. Estou pronto já aqui para briga, né? E quando você faz o cumprimento respeitoso, você está dizendo para o indivíduo, não, nós vamos aqui disputar um torneio, vamos fazer uma luta esportiva, não vamos aqui brigar. Eu confio em você, né? Você não vai me trair aqui, eu não posso cumprimentar tranquilamente que você não vai partir para cima de mim. Então, acho que falta, para começar, o professor ensinar jiu-jitsu no tatame. Se ele ensinar jiu-jitsu no tatame, ele vai ter o seu atleta que vai para esse tipo de evento, que é interessante. Eu costumo dizer o seguinte, olha, o jiu-jitsu esportivo, o jiu-jitsu de solo, ele é excelente, é educador, é para a saúde, é top. Mas, ele perdeu a característica da arte marcial. A partir que ele... Toda arte marcial, quando ela se torna esportiva, devido até às próprias regras dos golpes, que são perigosos, ela deixa de ser arte marcial, perde a característica. Então, o evento esportivo, ele não é um evento de artes marciais. Ele acaba sendo uma luta esportiva de solo, no caso do jiu-jitsu. Agora, o professor tem que, dentro da academia, ele ensinar. Eu costumo falar para os mestres, não adianta a gente ficar cobrando A ou B, porque estão fazendo isso e aquilo outro, se nós não estamos ensinando o seu aluno. Então, o seu faixa preto tem que aprender. Ele tem que aprender defesa pessoal, ele tem que aprender toda a forma de cumprimentar corretamente no tatame, como o mestre ensino falou, de sentar. Muita gente não sabe. Muitos faixas pretas não conhecem defesa pessoal. Não estou dizendo que ele seja obrigado, pô, mas ele é um artista marcial. O jiu-jitsu é completo, é um esporte mestre marcial serrano, que é a arte marcial esportiva de defesa pessoal, defesa pessoal mais eficaz que existe. Então, o esporte, ele tirou um pouquinho, até mesmo da filosofia do jiu-jitsu. Exato. Ele tirou a filosofia. Então, o Camadeta no tatame, esse dia eu estava vendo um evento e o cara ganhou, o outro entrou acima do mundo de chinelo, calçado acima do tatame para comemorar. Outros fazem dancinha e ninguém é desclassificado. Sabe? Certas coisas que... Né? Aí você é o beijão. Não é que é coisa de Brasil, não. Eu sempre penso o seguinte, a arte marcial, a gente não vai conseguir, às vezes, deixar ela perfeita, mas ela tem que procurar estar mais próxima da originalidade. Quando você distancia muito da originalidade, aí você começa a perder a essência da arte marcial. Maravilha, mestre. Deu uma travada, Fábio? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas está indo. Está indo. Então, assim, eu vou, junto com o mestre Silvio, no raciocínio dele, que eu acho que o raciocínio dele resumiria tudo isso aí, na questão do ensino. O que precisa é ser ensinado. Hoje, só para fazer o adendo, hoje tem pessoas que chegam na faixa azul, falo isso no meu livro, e quando eles vão para a roxa, eles já estão promovendo azul. Ele vai para a marrom, quando ele chega na preta, ele pega o primeiro lugar na preta, ele já tem 10, 20, 30 faixas pretas. Ou seja, são colegas de treino. Não existe um aprendizado com o professor. Então, assim, os mestres estão deixando muito a desejar, às vezes, porque às vezes não pegou aquilo no pé, não, olha aí. Você está ensinando errado. Vamos botar o... Fazer a correção disso aí, né? Ô, mestre, me permita. Eu gostei muito do que vocês dois falaram pelo seguinte, até fazer uma analogia aqui, aquelas histórias que, hoje em dia, o pai senta na mesa com os filhos, e o filho fala, eu quero batata frita, eu quero sanduíche, o outro quer peixe. Fala assim, pô, que história é essa? Seu filho de oito anos senta na mesa e escolhe o que vai comer? Vai determinar, né? Eu que digo o que vai comer, o que é bom pra ele. Então, isso que vocês falaram me chamou muita atenção, porque a responsabilidade é do professor. O aluno... Ah, o aluno quer competição. Não, não. Academia é minha. Eu sou o professor. Eu digo o que vai comer aqui dentro. Acho que é por aí, né? Gostei disso? Aqui, meus alunos, ó, mestre, meus alunos pequenininhos, de cinco anos, quatro, eu ensino defesa pessoal pra eles. O basicão. Mas ensino. Se defender de um tapa, de um soco, do puxão do cabelo, eu ainda brinco, ó, quando alguém desejável quer pegar você pra onde você não quer ir, né? Que não seja papai e mamãe o perigo. Você, ó, como é que você sai? Vai, vai a mãozinha, você desvia e corre. A gente vai explicando, orientando, porque ele tem que crescer sabendo que é jiu-jitsu completo. Então, assim, os meus pequenininhos não têm dificuldade. Eles já crescem aprendendo sobre regra, crescem aprendendo sobre primeiros socorros, um pouquinho de história, né? Eu sento pra conversar. O problema é que as pessoas não querem sentar pra aquela resenha filosófica. Então, eles só querem chegar no tatame e lutar. Nem treinam. Só lutam. Aí chega atrasado pro treino, né? Exato. Aí a gente vê a qualidade do jiu-jitsu caindo, uns sobressaindo demais, né? E o outro, que isso vai na marra, na força, só na raça. É porque ele não teve aquela aula pragmática, né? Que o mestre chegou pra ele e falou, não, essa posição aqui, uma vez eu dava aula em Brasília, o Camada falou assim, não, esse negócio de mãozinha aqui tá errada, tá mais parecendo balharindo, balharindo, né? Mas não se trata disso, se trata de você mostrar a posição correta. Depois ele desenvolve a sua forma de fazer. Mas tem que procurar ensinar a posição correta e aquilo que é certo. pra que ele vá crescer é pra depois ele passar aquilo. Se ele não aprendeu, como é que ele vai ensinar? Maravilha. É isso aí. Mestre Silvio. Só pode ensinar o que sabe, né? Exatamente. Mestre Silvio, olha só, eu falei, hoje que eu ia ficar fazendo o papel do advogado diabo aqui, né? A impressão que eu tenho, mestre, mestre Silvio, aí, eu queria que o senhor me desse aí um feedback do que o senhor tem passado. A impressão que eu tenho é que cada vez mais os alunos têm uma relação com o professor de prestador de serviço, né? E a pessoa que, né? Quer dizer, um paga e o outro presta o serviço, né? E antigamente não. Existia uma relação entre mestre, né? E aluno, e discípulo. Mestre Silvio, o que o senhor acha que... O que o senhor acha que o senhor tem encontrado isso? O que o senhor me fala a respeito disso? É simples, olha só. Eu deixo bem claro, eu tenho uma associação internacional hoje, que é presidente do mundo inteiro, mas em vários continentes, em muitas cidades e tal, e a minha relação com os meus representantes é de professor para aluno. Eu sou professor, meu título é de mestre, mas sou professor, meu que bom, eu acho que professor, não é mestre. Mestre é título, professor é a minha função. Então, quando eu vou, eu dou a minha aula, o meu aluno, ele é meu aluno, ele não é meu cliente, ele é cliente da academia. A academia tem que dar todo o aparato, criar um ambiente mais que promesso para o cliente estar satisfeito. Então, ele tem que estar pagando o que ele recebe da minha academia, a limpeza, o asseio, o local correto para trocar roupas, deixar o papo, segurança, conforto, higiene, tudo aquilo. E o professor, culpa a sua função de professor. Então, a minha relação com todos os meus representantes, desde que os seus alunos a gente conversa muito sobre isso, galera, o seu aluno não é seu cliente, ele é seu aluno, ele é cliente da sua academia. Então, é legal que você tenha alguém que trate com o seu aluno pela academia, e não você. E quando o professor, ele cumpre todas as tarefas, às vezes tem uns que vão conseguir cumprir isso tudo muito bem. São excelentes, conseguem se cumprir muito, diferenciar e fazer tudo, aquele cara que consegue fazer tudo. eu sempre tive uma facilidade muito grande da minha relação com meus alunos com o professor, e sempre fui um péssimo administrador. Então, sempre tive alguém que fazia isso para mim. Então, na verdade, isso facilitava muito a minha relação com alguns alunos, para cobrar deles. Engraçado que, outro dia, eu estava dando um curso de instrutores, e vieram alguns convidados, amigos meus, pediram para participar, falei, pode ver, pode ver. E o curso acabou sendo uma bronca durante duas horas, duas horas e meia, e muito papo, e muita disciplina e cobrança, o cara está sentado errado. Você é professor que você está decidindo, como é que vai que vai a tua alunos não está direito, rapaz? Não tem como você pedir para o cara fazer alguma coisa se você não consegue dar um exemplo. Aí, no final, os professores meus representantes estavam ali, e estavam alguns muito chateados, que estavam esperando alguma coisa e tal, e levaram sua bronca. Mas os convidados vieram para mim e falaram, porra, mestre, obrigado, tu me deu o maior conteúdo aqui para melhorar o meu argumento sobre disciplina, que eu não tinha a menor ideia disso aí. Você está falando para mim e me ajudou a dessa. Então, quer dizer, a galera que foi cobrada, lógico, está aí magoada, chateada, esperando que eu fosse mandar fazer posiçãozinha, pô, não interessa, não interessa porque moro ansiado, porque moro limpo, o cara com a unha cortada, os princípios básicos, porque aquele negócio, eu não vou ensinar luta para ninguém, não vou ensinar luta para ninguém. A luta, ela vem no conteúdo como parte do conteúdo como um todo. O meu aluno passar um mês comigo, o que ele aprendeu? Ah, ele aprendeu a puxar para a guarda, a passar para a guarda e dar a miloca. Não, o meu aprendeu a amarrar o kimono, a achar o kimono limpo, com as unhas cortadas, sentar direito, cumprimentar como é que entra, como é que sai. Depois de um mês que ele está ali dentro, ele está tranquilo, ele faz parte do contexto. E aí, aprender é fácil, lógico, desde a primeira aula eles aprendem alguma coisa, mas o sistema progressivo está sendo colocado agora para aberto para o mundo inteiro para estudar, porque é sempre um negócio que eu fiz nessa intenção, aquela intenção de poder dividir o que eu tenho de melhor, para que todo mundo tenha uma opção de... Tem muita gente que veio para o jiu-jitsu e hoje isso é uma realidade de todos os empregos, de todas as profissões. muita gente veio sem vocação para a professora. Tinha vocação para o lutador ou nem isso, às vezes, mas foi se identificando com aquela função ali e achando que é um barato ser professor. Mas o cara não tem, não nasceu com essa a vera, o cara não tem o dom. Então, o que esse cara, o que ele vai conseguir atingir? Ele vai ser um, se ele estudar um monte, foi dedicado, ele vai ser um cara muito técnico, vai ser alguém que vai ter realmente resultados. mas a parte toda desse conteúdo da luta em si, a luta é uma parte, ela é uma parte fundamental. Cada vez vai ser mais importante, quanto mais graduado eu fico, mais a luta, ela faz parte da minha vida. Mas no início, não é isso. Eu me lembro uma vez eu com uma criança que tinha sete anos de idade, o moleque, fazia aula comigo e tal, mas quando ele foi sair da câmera, o pai veio para amar o sapato dele e falei, ô pai, papai, você me pôr por favor, papai, daqui para lá é papai, daqui para cá é professor, vem cá, vem cá para o professor que eu vou te amar, vou amar o sapato para você. Aí me chamava de tio, quando é próximo de parente, filho de amigo, tio tá bom. Quando é o aluno que não é filho de parente, é professor, eu não sou professor. Às vezes quando vem para o carinho e chama de tio, não tem problema, mas quanto mais velho eu fico, eu falo, tio não, meu irmão, aqui tu não é meu sobrinho, aqui tu é meu aluno, é professor. Então, quer dizer, aquele garoto, quando ele foi sair do tatame, eu ensinei, demorou uns 10 minutos, ele chorou o tempo todo, mas aprendeu a amarrar o sapato. Aí foi embora. O pai levou, aquele levou, esse dia o moleque veio com sapato de velcro, porra. Eu falei, porra, rapaz, eu tô tentando te ajudar, porra, você tem que criar um filho para ser independente, não cria um filho para o mundo, não é isso, eu crio meu filho, é independente. Eu crio ele para ter autonomia, o juizinho tem que dar autonomia para o camarada. Exato. Esse cara, aí é engraçado, olha só, para fechar, sair desse cara, esse garoto, ele tinha 7 anos nessa época, Murilo Sabino, não sei se ele está assistindo a gente aí. Aí um dia no campeonato, porra, sei lá, quantos anos depois, tô vendo um cara enorme, cara, de faixa roxa, assim, no pódio, lá recebendo medalha, e olhei e falei, cara, conhece esse cara? Aí ele veio falar comigo, mestre, eu lembro de mim, eu sou Murilo. Murilinho, rapaz. Como eu dei cascura em você, Murilo, mas é realmente, essa relação de, como o Rafael falou muito bem, ela transcende a luta, ela transcende o kimono, ela tá muito mais, ela é muito mais ampla, essa influência, ela é tão grande, que a responsabilidade é enorme, e essa parte da arte marcial, e é muito importante a gente deixar claro, o Rafael já colocou isso, se o cara não sabe, dentro da pessoal, ele pode sim ter um ambiente marcial na sua academia com um direito totalmente esportivo, desde que aquilo tenha muita disciplina, tenha todos os, o aparato disciplinar bem trabalhado, por exemplo, hoje, cara, nas minhas aulas, você vê, eu cada vez estou mais chato, o pessoal não diz, diz que eu sou mais exigente, mas hoje o aluno, na minha aula, não bota nem a mão, a cintura, nem cruza o braço, se ficar em pé, sem base, paga a flexão, estar em pé tem que estar em base, está no tatame, não é a área de repouso, meu amigo, sentou, senta direito, eu fico com o joelho, ah, mas eu não consigo sentar, que o meu joelho dói, não consegue ficar com o joelho, não consegue ficar sentado, qual é a solução, meu filho? Ficar de pé, então fica de pé, mas não é assim, fica em pé em base, não cruza o braço, tem outra coisa, quando o cara fica constrangido, eu falo para pagar a flexão, o cara se constrange, eu pago junto, não tem problema, agora a criançada, eu tenho um argumento, que é um bom barato, eu sei o senhor, criançada, beleza, flexão faz bem ou faz mal? Aí o moleque, faz bem, faz bem por quê? Deixa mais forte, deixa mais legal, beleza, então se eu peço para vocês pagarem flexão, é porque eu gosto de vocês, não é isso? O moleque já percebeu, porque é claro pelo cano, Aí falou, é, então todo mundo paga no 10, vamos lá quem paga melhor, aí você, depois desse ambiente, você consegue, por exemplo, a mão na cintura e o braço cruzado, o que que eu falo? Pô, a mão na cintura, em autodefesa, é vulnerabilidade, braço cruzado é linguagem corporal negativa, então vamos fazer o seguinte, na autodefesa, braço cruzado e a mão na cintura, você está vulnerável, então vamos evitar isso aí, são posturas vulneráveis, elas não ajudam em nada, elas não somam em nada, aliás, eu estou errando uma coisa aqui, que eu não posso encerrar, a mão na cintura, ela em certos momentos, ela é usada como recurso, até para ativar um pouquinho o gatilho da autoconfiança, porque a postura da autoconfiança, mão na cintura, frente para fora, barriga e valendo, não tem nada de ruim, mas quando você está entrando na autodefesa, é importante que a gente entenda que aquela postura ali, de onde é que vem o perigo, de onde é que você tem que estar olhando para o cara, quando você está fazendo a autodefesa, para os olhos e para as mãos, e onde é que ele vai buscar alguma coisa? Na cintura, é no bolso, é no cinto, em algum lugar naquela região, então a boa cintura, para quem está fazendo a autodefesa, ela é uma situação talvez perigosa, então o que eu faço? Eu falo para eles, isso é meu exercício, eu estou dando para o tatame, se alguém bota a mão na cintura, como eu dou muita aula para a polícia, a gente está na Cadepol, agora dando curso, fazendo a Cadepol novamente, sou instrutor da Cadepol, tenho a PRF como cliente também, a gente tem a Polícia de Toronto, tem uma galera forte aí, da área de segurança pública, trabalhando com a gente, no exercício, é passar a curva não periférica, e identificar se alguém está fazendo um evento suspeito, e a gente vai educando, os caras a fazerem isso também, então fica muito legal, acaba de um ambiente, que outra coisa, geralmente quem paga mais flexão, é o mais graduado, que é aquele cara que o cara já faz assim, ai entendi, não paga 10. Ô mestre, deixa eu fazer só uma observação aqui, primeiro que acabou de entrar aí, a Mara Santana, filha do Valdemar Santana, grande Valdemar Santana, está assistindo a gente aí, acabei de ver ela entrar aí, e outra coisa que eu queria observar, eu acho que hoje deve ter alguns alunos seus, então deve estar lembrando, dessa reunião que o senhor fez aí, pelo que o senhor falou, alguns deviam estar esperando receber grau, e receberam, foram um puxão de orelha, eu queria estar, esse dia deve ter sido meio marcante para eles, né? Está aqui o Suen falando, quando eu fui fazer um tempo, vindo lá e estar na academia do Suen, no Carlão, está aí ele falando, paguei muito aqui, paguei sozinho, mas ele é uma cara de bagunça, mas é isso aí, quer dizer, isso é um exercício legal, e as vezes os caras adoram, né? Ô mestre, essa questão da postura, para só fazer esse debate, entre esse negócio esportivo, e o jiu-jitsu, arte marcial, a postura do lutador esportivo, já é mais curvada, encorcorada, como eu chamo aqui, não é boa para arte marcial, correto? Agora a pergunta central é o seguinte, a gente vê um cara, a gente vê um karateka, quando o cara se posta, você fala, pô, esse cara aí é strike, e esse cara é karateka, quando você vê um cara do taekwondo, quando ele se posta, você fala, pô, mão mais baixa, esse cara é taekwondo, mas é um strike, esportivo, ele vai se encurvar assim? Qual é o esquema? Vamos lá, rapaz, posso falar rapaz? Pode, depois deixa eu falar um pouquinho, pode falar. Vamos lá, a gente trabalha com níveis de força, tá certo? O uso progressivo, o uso diferenciado, o uso seletivo, tem vários sinônimos ali, que você colocar, todos estão certos, nenhum errado não, mas o primeiro nível de força que você tem que apresentar para não parecer vulnerável é força de presença, eu só tenho força de presença sem postura, se a pessoa olha para mim e não me vê como uma pessoa vulnerável, o meu segundo nível de força é verbalização diplomática, então se eu não tenho o primeiro, já preciso do segundo, se o cara não fala bem, não tem uma verbalização eficiente diplomática, ele já precisa do terceiro, que é verbalização usando a força de lei como ameaça, e assim por diante, aí vai para o controle de contato, até chegar à força netal, então por exemplo, quando a gente trabalha com segurança pública, a minha preocupação é que se o policial está armado e ele não tem o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, ele vai ter que ter a mão na arma, porra, de um quadro da mesma forma, se ele pode ser um caixa de abroça, mas se a postura dele parece vulnerável, ele vai ter que mostrar que a segurança mora aberta. Reconhecer a autoridade que tem, o conhecimento, o cara tem que ter, saber que ele tem conhecimento, isso não é sobrepujar de ninguém, nem menosprezar, mas ele saber quem ele é, eu sei quem eu sou, então eu não preciso ficar numa posição de autodefesa, ou de medo, não, minha postura é de quem, eu sei o que eu estou fazendo, e isso é importante, o que o mestre colocou. E outra coisa, eu queria só voltar aqui, a questão da mercantilização, o mestre, isso me falou muito bem, mas existe aquele camado que ele quer chegar na academia, ele quer aprender, pagar e ir embora, entendeu? Esse camado é até difícil de lidar com ele, porque ele acha que você é o empregado dele, está pagando para ter um serviço, e o aluno é diferente, o aluno você está ali para disciplinar ele, você vai passar para ele o conhecimento de arte marcial, por exemplo, isso implica o quê? aqui na minha academia, entrou de pé sujo, volta para casa. Não, antigamente eu botava um baldezinho para lavar, aí ficaram sem vergonha, foi não, agora não, chegou com o pé sujo, vai para casa, a unha do pé, limpa aquele cantinho de unha, que é aquilo que fede, o cantinho da mão, ó, tira aquele, não deixa ficar em academia, a orelha limpinha, porque o camado vai lutar com você se você estiver fedendo, oxe, é horrível lutar com o cara fedendo, já é finalizado no início, não tem nenhum tempo de esquentar, então assim, então esse processo todinho é que vai diferenciar do professor e a mercantilização, porque a mercantilização é o seguinte, eu até brinco, alguns podem até me questionar e xingar um pouquinho, eu faço dois tipos de jiu-jitsu, tradicional e o esportivo, o esportivo é para quê? Ah, o cara não quer saber de treinar, o cara não quer saber de nada, o cara não quer saber de disciplina, ele quer chegar e chegar e lutar, beleza, se eu ganhar o dinheiro dele, chega e luta, meu irmão, tranquilo, entendeu? Agora, o meu aluno, que peça de pequenininho, é aquele que quer aprender, não, você vai aprender aqui, você vai aprender antes de você aprender da rolamento, a cair, você cair, cambalhota para trás, levantar de posição de defesa e ataque, você entender o que é posição de defesa, o que é posição de ataque, o que é cambalhota para trás, para frente, os ukemi de costa, de lado, de frente, sabe? Você vai aprender tudo isso aí, as quedas, defesa pessoal, então quando você chegar com 16 anos, você está com, é um atleta, não vou dizer que é top, mas com um bom conhecimento, e os outros que não querem nada disso, posso fazer o que? Eu só não deixo ele atrapalhar a minha aula, porque essa aqui é o que você vai aprender completamente, entendeu? Então assim, eu acho que a mercantilização, fala. Não, desculpa, não. Então assim, eu queria dar um exemplo aqui, Felipe Verdun, tem um monte de cachagró assistindo aí. Sim, Felipe Verdun está aí, Zé Maesferra, uma galera crente aí que está assistindo, mas olha só, meus alunos, os meus melhores, maiores campeões, eram os caras que faziam demonstração de defesa pessoal sempre. Isso. Grandes campeões, a melhor defesa pessoal era do 2, e tinha que ser, porque se o cara é o melhor do esportivo, ele tem que ser, é o cara completo. E aí, a questão de cobrança, né? Aí, vou deixar uma parzinha rapidinho, inclusive falando sobre a defesa pessoal, eu costumo dizer o seguinte, jiu-jitsu de solo, é uma ferramenta interessante, excelente, e o último recurso. A defesa pessoal, ela é em pé. A queda de defesa pessoal, é diferente de uma queda esportiva. A queda esportiva, quando eu quero jogar, botar o indivíduo no solo, eu me desequilibro e vou com ele, se for o caso, porque eu quero botar ele em chão. É uma luta esportiva. Agora, eu, por exemplo, eu entro no impulsionário de camarada, e eu vou, eu mergulho, eu vou com ele, e vou tirando ele das minhas costas, né? Eu vou dar o meu jeito de ficar em alguns de 100 quilos. Numa defesa pessoal, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar uma queda e ter domínio. É diferente. Então, eu costumo dizer, qual é as melhores quedas para a defesa pessoal? Os otogari, né? Kojiguruma, Ogoshi, são as quedas que você mais usa em defesa pessoal. Então, porque eu posso derrubar e cair dominando o indivíduo. Eu não vou, eu vejo, às vezes, o pessoal caindo no triângulo na rua, dominando um cara, põe no triângulo e fica ali. Eu falo, rapaz, isso é um perigo. Tremendo. Você bota o cara no triângulo, o outro deu um mata-leão, num elemento e tomou-lhe um balão, aquele balão antigo que a gente conhecia, pumba, deu um balão porque ele achou que o mata-leão vai estrangular o cara na rua. Sabe? Então, um estrangulamento de rua, você tem que dominar o indivíduo. Então, eu costumo dizer até o seguinte, eu ponho esse bracinho aqui, cotovelo no peito, dominei atrás e domino o camada tranquilo, puxo ele para trás, é mais seguro que o mata-leão. Eu fico em mais disposição de defesa. Então, assim, a defesa pessoal, ela acontece em pé. Por exemplo, vem dois, três. Hoje, ninguém mais na academia treina isso? Bota um no meio, em três batendo, ninguém mais faz isso? Quer dizer, eu não tenho visto, né? É, eu preciso aqui, me perdoe, com todo respeito, eu preciso discordar que a defesa pessoal é só em pé. Hoje em dia, isso completa tudo. Não, eu digo assim, quando você está na rua... São de autodefesa, né? Elas se tornaram esportivas por uma questão de poder trabalhar tudo aquilo ali com algumas regras, para que houvesse uma disputa, porque o treino não era uma disputa natural. Mas elas, todas as técnicas que são utilizadas tanto em pé quanto no chão, são de autodefesa. O triângulo, a autodefesa, né? Mas eu, mestre, eu disse o seguinte, o solo é o recurso, entendeu? Excelente, eficaz, mas não seria o primeiro. Não, com certeza. Não seria o primeiro. Entendeu? Em última instância, aí é outro assunto, mas se eu puder resolver a situação de uma maneira mais prática, sempre vou fazer. Agora, o último recurso vai ser super eficiente, né? No solo também. Deixa eu provocar o Sandro rapidamente aqui, o último agora. Os dois mestres, eu acho que o mestre Rafael está querendo dizer aquele estilo que o Sandro mais aprecia, que é quando o cara vai começar a luta, ele senta a bunda no chão e começa a andar. Esse estilo, o Sandro ama esse estilo. Deus do céu! Olha só, cara, se a gente for conversar que é o seguinte, gente, olha só, a gente rotular ou a gente, de repente, vocês, sabe que eu sou velha guarda, eu sou tradicional, mas eu sou um mente aberta, eu vou pelo mundo inteiro e eu já desmistifiquei muitas verdades minhas, muitos paradigmas que eu carreguei a vida inteira, que eu dizia, não precisa fazer isso, nunca faça isso, e viajando o mundo inteiro eu vi que, porra, a gente que faz e funciona. Eu falei, peraí, então, eu posso falar que nunca faça isso, é assim que eu faço, é assim que a gente faz, segue esse caminho, tem algum caminho que vai dar algum lugar, mas, na verdade, esse negócio do cara sentar a bunda, andar, porque o safado sabe voltar em pé, então ele está certo, se ele entrar em pé, ele vai se machucar, ele não tem aquela habilidade, e estava escrito aqui, alguém falou, só quem dá valor a saber cair, quem já caiu tem saber, então, quer dizer, o cara que não sabe cair, ele vai fazer o que em pé, ele não tem nada para fazer em pé, ele vai ter melhor entrar e sentar logo, filho, então, quando o cara não tem aquele recurso, o recurso que ele tem, ele vai ter que usar o melhor possível, e muitos desses aí que sentam a bunda no chão se tornaram grandes, vamos dizer, são excelentes lutadores, não é? Os falso são excelentes lutadores. É uma estratégia, né? Então, por exemplo, eu critico, sim, agora eu comentei, assim, semana um campeonato, né? E algumas lutas foram extremamente amarradas, mas extremamente estratégicas dentro da regra, então, quer dizer, o cara hoje em dia conhece a regra, pô, bota o nível de baixo do braço para lutar com a regra. Ele luta com a regra de baixo do braço. Não está certo, pô, não está errado. Não, é esportivo, é esportivo, é esportivo. O que eu colocaria aí, Fábio, é a questão que eu acho que quando você tem mais de um agressor e numa situação de rua você pode ter muito mais que um, que dois, que três, então, de fato, se você logo se expõe no chão, você está dando um triângulo no cara e tem um dando bica na tua cabeça, entendeu? Então, você tem que resolver a coisa em 30 segundos. O Ideobrando, o Ideobrando, ele fazia muito... 30 segundos que chega em casa e a gente diz que brigou duas horas. É só... 30 segundos. O Ideobrando... O Ideobrando fazia muito isso. Ele pegava os alunos e colocava, às vezes, um no meio e três, quatro em cima. É para o cara aprender a se defender. Inclusive, quando você cai, como você vai se levantar para não ficar apanhando o chão? Fala. Quem já viu aqui um vídeo que eu recebi uma vez há muito tempo atrás no WhatsApp, que era um bandido e o lutador de jiu-jitsu foi lá, reagiu, montou no cara, estava enchendo o cara de porrada na montada, veio o segundo bandido e deu um tiro na cabeça do cara. Entendendo? É isso aí. Mas isso aí, olha só. É isso? É, olha só. Mas é falta, às vezes, de discernimento também. Às vezes, tem atleta que ele não tem discernimento. O cara é um lutador, mas ele não tem discernimento. Ele não consegue ver o que está acontecendo à sua volta. Ele não consegue ter uma visão periférica, como o mestre falou, do que está acontecendo. É, olha só. Entendeu? Ele não consegue ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Por exemplo, eu sei que em determinado lugar é perigoso. Se eu passar ali, tem ladrão, tem isso, tem gente que tem patotinha, tem quadrilha. O que eu vou fazer ali? Não, mas eu sou lutador, por isso que eu não vou lá. Entendeu? Eu tenho a visão do que está errado, eu vou me expor para quê? Sem necessidade. Então, o que falta em muitos atletas é essa visão periférica, que ele não tem noção, ele acha, tem até o mito do lutador de juví, de ser super-homem. Então, tem alguns mitos aí que tem que ver que não é bem assim. Eu costumo dizer o seguinte, mestre, os professores aí, o lutador, lutar também é uma coisa, no torneio é outra, e na rua é totalmente diferente. O ambiente é sem regra, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a visão do atleta, ele tem que ter uma visão de mundo completo que está acontecendo na volta dele. Proteger suas costas, não ficar no meio, uma série de coisinhas que quem ensina isso é o professor. Como o mestre, logo no início, já falou assim, olha, a gente vai ensinar para o policial lá como ele vai se comportar, tem os procedimentos, em última instância usa a arma. Então, ou seja, o atleta, ele tem que saber, ele tem que prevenir o que está acontecendo, ele tem que ter uma visão, um discernimento da situação, senão ele está enrolado. Olha lá. Temos uma autoridade aí, o delegado está vivo, deputado e tal. Não podemos falar besteira aí. É o mestre dos meus, né, cara? É um craque. Agora, olha só, vamos lá. Ele vai ouvir aqui, o delegado, pô, a nossa secretária de segurança, é um craque. A verdade é o seguinte, a maioria dos professores de artes marciais, a grande maioria, eu vou me incluir nisso até 2008, eu não entendo nada de segurança, não sabe nada de segurança. Sim. Não sabe nada de segurança, sabe de defesa. Verdade. E você não está errado, não, está falando muita coisa perfeita, professor, mestre, desculpe, mas a verdade é o seguinte, segurança é prevenção, segurança não existe. Segurança é uma sensação, eu tenho sensação de segurança, eu crio sensação de segurança a partir dos refeiços de força, do funcionamento, aquele negócio, por exemplo, uma grade, ou uma câmara de segurança, são sensação de segurança aumentada. Sim. Não é uma segurança. Um policial com um fuzil na mão já não é segurança, eu já vejo, eu sei que dar fuzil na mão aquele lugar ali é perigoso para cacete, eu tenho que evitar aquilo ali, se está certo. A segurança é prevenção. Quanto mais eu entendo de segurança, quanto mais eu entendo dos atletas falarem, eu não vejo aqui, saudades. meus alunos aqui de Porto Alegre, meus filhos aqui de Porto Alegre, aqui, digo anegão. Então, essa história da segurança é que hoje eu estou levando para o pessoal, para eles entenderem e para passar para os seus alunos, não simplesmente a autodefesa, o cara faz isso e faz aquilo, mas não, é prevenção. O que é que eu tenho, como é que eu me comporto para evitar o confronto? Quando eu não tenho chance de evitar o confronto, como é que eu tenho que fazer? Que leitura eu faço? Então, é o seguinte, tem que ter três fatores fundamentais. Iniciativa, bom senso e discernimento. Você falou tudo isso. Você falou exatamente isso. Iniciativa, bom senso e discernimento. Isso aí, se o cara tem iniciativa, é um cara que não hesita, tá bom. Se ele tem bom senso, ele vai saber se faz ou se não faz. O discernimento é interessante, porque quando eu vou fazer alguma coisa, ela tem que ser legal, ela tem que ser necessária, ela tem que ser proporcional e tem que ser oportuna. Então, às vezes, a coisa é até, eu estou respondado legalmente, é necessário que eu faça. Eu sei que eu tenho a proporcionalidade, pessoal, não pode confundir. Proporcionalidade é o resultado, não é a ação. para eu inibir uma ação ou impedir ou interromper uma ação, eu preciso ser desproporcional. O lutador para vencer uma luta, ele tem que ser desproporcional, ele tem que vencer a luta, não seria empate. Então, agora, onde é que está a oportunidade, se é oportuno ou não fazer? Exatamente no discernimento. Se eu fizer, vai ser ruim? Ah, vai ser ruim. E se não fizer, vai ser pior? Então faz. se eu fizer, vai ser ruim? Se não fizer, não, vai ser ruim, então não faz. Então, quer dizer, o discernimento é a escolha. Essa que é a ideia. O pessoal, será que a gente consegue ouvir aí a opinião do mestre Itajiba? Será que tem mais gente? Será que a gente consegue falar com ele aí? Será, Sandro? Eu posso dar licença aqui e deixar o Itajiba atrás. A Itajiba é um cara para falar de segurança aqui com vocês agora. Se eu estou aqui com o pessoal vai fazer um churrasco aqui no Rio Grande do Sul, você me perdoe. Mas o negócio aqui, deixa eu mostrar para você. O negócio é sério, né? O cara não está brincando. Churrasco é bom. Olha só, rapaz. Aí sim. Já está no jeito aí a carninha, né? Está em que cidade, mestre? Que cidade? Está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre. Que bom, que bom. Um abraço a todo mundo aí. Vamos terminar aqueles vídeos aqui esse fim de semana. Ô, mestre, obrigado pelas suas palavras aí. Aprendemos muito. Muito obrigado pela participação. Obrigado, mestre. Fica com Deus. Grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Bem, Padre Al, só... Pode ir voltando ao assunto aqui. Só rapidinho. A questão do discernimento que eu estava falando, os atletas hoje, e quando a gente fala isso, a gente tem que orientar a questão da segurança para o atleta. Ele não se achar, tem uns camarada que eles, porque são faixas de surgir, já querem ser segurança. E o cara não tem nem noção do que está fazendo. Então, é um perigo tremendo. Hoje, é como sempre vou dizer, o professor, ele tem que estar orientando o aluno a como viver como artista marcial. Se ele não fizer isso, a arte marcial não tem muito sentido na vida do camarada, não. Porque a arte marcial é para dar autonomia, dar segurança, e fazer com que o cara tenha uma visão de mundo, de discernimento em todas as situações. na verdade, mestre, eu acho que hoje, assim, a gente está até tendo que nivelar por baixo, né? Essas palavras que você falou aí, que o senhor falou de discernimento, tal, às vezes fica até difícil de exigir, porque o nível está até mais embaixo ainda. Quer dizer, a gente tem muitas pessoas que realmente tem, falta um preparo, uma, uma educação de base mesmo, às vezes, né? Então, às vezes o professor de jiu-jitsu, ele tem que fazer até papéis que não são, não são obrigações dele, né? Como, por exemplo, até o senhor estava falando aí do papel da questão da higiene, né? Enfim, às vezes o professor de jiu-jitsu, ele tem que, ele tem que tomar algumas, tomar rédea de algumas instruções, que teoricamente não deveria ser dele, entendeu? Mas como o nível é muito, realmente, às vezes, você exigir que o cara tenha bom senso, às vezes, fica até demais, entendeu? É uma pena. Por isso, Fábio, é bom você ensinar criança. Sim. Como você pega, o mestre fado é dizer isso, só você ensinar o cara que já sabe, é mais difícil, o cara está cheio de vício, cheio de, é complicado, né? Às vezes, você chega para ensinar o camarada, aí o camarada chega na sua academia, ele sai descalço, vai no banheiro e volta no tatame, você fala, meu amigo, sabe? Aí você tem que avisar o cara, não é assim que se faz, não, mas na academia dele faz assim. Então, quando você pega uma criança, você consegue discipular ela, realmente. Aí você tira aquela mercantilização, né? E vai partir para a relação do mestre-aluno, professor-discípulo, né? Que é interessante. Agora, eu queria convidar o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta. rápido. É, eu tenho o Leonardo Xavier, que ele é aluno do Rickson Grace, ele mandou aqui um inbox para mim. Ele está aí ainda? Quer entrar aqui na live? Quem tiver pergunta, pode mandar para a gente aí alguma coisa. O que vocês acham dessa... Se a gente souber, a gente responde, né? Essa questão de... Entre aspas, esse conflito, não está legal hoje para falar. Entre esporte e defesa pessoal. Eu não tinha... Enquanto o pessoal não vê aí, é o Fábio. Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma galera aqui de Coração de Jesus de Minas Gerais. Travou? São João da Ponte, Montes Claro. A galera que está aí... Alô, alô. Não, está rolando. Está rolando. Está rolando com a gente. Pode falar. Não, é a galera lá de Montes Claro, nós temos uma turminha lá nos Faixa Preta e Montes Claro que está participando. O Zé Maria, o pessoal de Coração de Jesus, o Mateus, o Pedro, o Fátima, que está a turma que está, Manoela. São João da Ponte também está lá, o pessoal nos assistindo também, lá com o Denilson e a turma dele lá. E manda um abraço para essa galerinha. Ô, mestre, convido o pessoal para assinar lá, para se inscrever no canal Padial Jiu-Jitsu lá no YouTube, né? Sim. Lá sempre vai ter conteúdo lá, a gente falando sobre esse tema, né? Então é só entrar no YouTube lá, procurar Padial Jiu-Jitsu. A gente tem vários vídeos falando sobre esse tipo de tema de filosofia, história, né? Inclusive, Fábio, você sabe, você já leu meu livro? Sim. A ideia do livro não é impor nada, sabe? É chamar para um debate. Sim. Porque, às vezes, a minha visão pode estar equivocada também. O chamado ao debate. Pode estar equivocado. tanto que o livro é um chamado ao debate, que é discutir a questão do Jiu-Jitsu no Brasil, o que que acontece? Nós temos hoje muitas confederações e federações, ligas, mas não existe uma formatação do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu não tem uma formatação. Uma padronização, o Jiu-Jitsu hoje no Brasil só tem dois conjuntos de regras. de graduação e competição. Mais nada. Nós não temos uma regra filosófica, de ética. Algumas instituições tentam, mas não conseguem impor. Não dão conta de fazer isso. E uma federação ou confederação ou liga, ela só é órgão máximo para o seu filiado. Só para o seu filiado. Não tem órgão máximo do Jiu-Jitsu no Brasil. e eu defendo isso, o Fábio sabe que a gente teria que ter um conselho, um colegiado de mestres de pelo menos da maioria das instituições para a gente sentar e debater. Vamos discutir isso aqui. Olha só o que o mestre falou aí. Alessandro. É, a gente já falou muito sobre isso. Não, a gente já falou muito sobre isso. Todo mundo, assim, a grande maioria tem esse desejo, que a organização não existe. Mas, se alguém liderasse isso, né? Eu comecei com o mestre. o mestre Rafael, olha só, o senhor acha que é possível com tantas federações e ligas que existem, o senhor acha que é possível elas entrarem num consenso? Será que não vai ter cada um o seu interesse? Vamos dizer assim, são órgãos concorrentes, entre aspas, tá? Entre aspas. São órgãos concorrentes. O senhor acha que é possível isso? Eu acho que é. Por que existe a concorrência? A concorrência aconteceu o quê? Uma instituição tomou um monopólio, a lei Pelé facilitou, então começaram se criar outras instituições, o que é bom demais. Não questiono isso, é bom demais. Porém, cada uma criou as suas instituições por duas razões. Uma por insatisfação, né? E outra por questão de parte do bolo. E aí vem aquela ideia, a maioria quer fazer diferente, mas não consegue. Porque o ateu já está iniciado a uma determinada situação, ele não consegue fazer diferente. Eu tentei uma vez fazer um evento com, procurar a luta bem tradicional e praticamente não tivemos muita adesão. Então, assim, todos querem fazer bem feito. Claro, tem suas exceções, tem os picareta do ramo, não resta, então é uma dúvida. Mas a maioria quer fazer direitinho. Só para saber, que tipo de regra que o senhor tentou colocar? É que eu tentei colocar o seguinte, o senhor poderia ir para o solo com queda. e se o atleta não levasse com queda ou fingisse uma queda, dois pontos iam para o seu adversário. Não podia puxar para a guarda direto, era proibido puxar para a guarda direto. puxar para a guarda. Então, eu tinha que puxar para a queda. Quer dizer, isso eu não estou dizendo que deveria ser assim, tudo isso é discutido. Por isso que eu falo, a minha palavra não pode ser a última. Eu fiz isso porque eu sou o presidente da instituição, fiz, como qualquer um quiser fazer, vai fazer, se vai funcionar ou não é outra coisa. O senhor achou que não teve uma boa aceitação, mestre? Sim, porque existe a ideia de que a regra, a regra ela tem que ser da CBJJ. E acabou. Ela é oficial. E não é bem assim. É a mais antiga, a que divulgou mais, tem todos os seus méritos. Mas hoje já não é bem assim na minha visão. Posso até compactuar com isso que é o jeito de cada um. Nós estamos aqui para um debate. Mas eu penso dessa forma. E como é esportivo, a gente tem que ter um certo cuidado. Tem muitos golpes que, sendo esportivo, não deveria ser... Alguns acham que deveriam ser colocados, outros acham que não. Eu sou a favor que, sendo esportivo, alguns golpes muito perigosos deveriam ser tirados mesmo da regra, já que é esportivo. que não é objetivo finalizar, mas não matar o indivíduo. Ou lesar o indivíduo. E tem alguns golpes que são perigosos, né? E alguns movimentos. Nós vemos direto com o cervical, o poema de cervical, e outros, exagero, o camarada rebentando o pé, o braço, para não perder uma luta. Depois não tem nenhum real para tirar de radiografia. Sabe? Ganhou o que com isso? Nada. Então tem certas coisas que, mas como nós fomos desde o início, quem tem que fazer isso é o professor. Claro. É o professor que tem que começar a ensinar o seu aluno isso. Se ele não ensina o aluno isso aí, entendeu? Ele vai simplesmente ao que está acontecendo no Brasil hoje. A Du faz do jeito que acha melhor. Agora, o mestre, o mestre Moisés Mourad, na federação dele, ele vai trazer uma novidade muito interessante que vai revolucionar esse sistema de ponto aí. Sim, ele tem condições de fazer isso, viu? Eu não posso dar condições de fazer. Mas em breve ele vai trazer um negócio que vai dar uma boa revolucionada. Eu estou sabendo o que é e é muito legal. Não, eu concordo, sabe? E ainda mais que ele tem condições de fazer isso, porque a instituição dele hoje, ela tem uma robustez muito grande. Bate o papo com ele. Ele tem condições de fazer isso. Então, assim, e aí, essas ideias boas, nós temos que abraçar. O problema, o Pajol, que a maioria, Fábio, não a ideia não é minha, não presta. A ideia pode não ser minha, mas se ela é boa, ora, por isso, aí, o que vai diferenciar do mestre, professor, daquele que tem capacidade de discipular, é essa capacidade de entender que o que é melhor para o jiu-jitsu, não para mim. Tem muita coisa que eu não concordo. Deixar o ego de lado, né? Deixar o ego de lado e trabalhar para a causa, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem coisa, se a gente não está em uma reunião de mestre, tem coisa que eu não vou concordar, mas se a maioria decidir, eu vou aceitar. Certo? Posso, de vez em quando, falar, e aí, e essa ideia que faz parte, mas não vou fazer campanha contra a decisão da maioria. Mesmo não gostando de algumas coisas que ninguém vai gostar de tudo. A gente não vai agradar todo mundo. Essa é a realidade. Ô, Sandro, deixa eu, rapidinho, deixa eu falar, sexta-feira, às seis e meia da tarde aqui do Brasil, nós vamos fazer uma live do Marcelo Bering para falar do documentário que nós estamos produzindo dele, né? Então, vai ter uma turma aqui, vai estar o Daniel Errego, o Fernando Yamazaki, eu, o Fábio, outro, o Jorge Pereira, né? Mestre Jorge Pereira, Valdomínio Pérez Jr. também, mestre, e outros convidados que queiram participar, então a gente vai fazer essa troca aí, um bate-papo rápido, e vai entrando um, saindo outro, falando dessa experiência. Nesse documentário que vai ao ar, a gente entrevistou mais de 30 pessoas, é um trabalho muito bonito que o Fábio estão fazendo, vai ser colocado lá no canal Padreau Jiu-Jitsu do YouTube, tá? mais ou menos em junho, essa é a ideia, dia 12 de junho é a data que nós temos por enquanto, tá? Fábio, vai falar alguma coisa? Sim, fiquem tranquilos que eu vou dar uma pressionada do Sandro aí pra ele adiantar isso aí, nós vamos ver se a gente consegue colocar esse documentário que tá ficando realmente muito legal, um trabalho sensacional sobre a vida do Marcelo Berning, que foi um grande, um grande lutador, e a gente como tá batendo uma hora de live aqui, nós precisamos, na verdade, encerrar, porque a gente sabe que no Instagram a partir de uma hora a live pode cair a qualquer momento e a gente não quer que isso aconteça sem fazer os devidos agradecimentos, né? Enfim, quero agradecer a presença aí do mestre Rafael, enfim, já falamos do livro dele aí, quem quiser o livro do mestre Rafael Souza entre em contato com ele, tá? Um livro muito interessante, agradecer ao grande mestre, né? A presença do mestre Silvio Berning, né? Teve aí uma... Aprendemos muito com ele hoje também, e, enfim, sigam aí o canal do Padial, se o mestre quiser dar as últimas considerações aí. Só agradecer a vocês pela oportunidade, né? É a primeira live que eu faço na minha vida, nunca tinha feito uma, né? E como eu sou pontual, por exemplo, sete mil já estava pronto, sete mil já estava pronto, tudo montadinho aqui, porque, assim, eu com horário, eu sou muito... Eu nunca atraso. Meus eventos, todos começam num horário determinado em ponto. Meus alunos já sabem disso, eles nunca atrasam também. Eu acho que quem atrasa... Sabe, eu não gosto de atraso. Então, eu quero agradecer a galera toda que está participando, né? Aí no chat, os que estão aí... Enfim, manda um abraço para essa galera que faz do canal, né? ficar melhor. É isso aí. Pessoal que tiver interesse, liga a Liga Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional, entre em contato também com o Mestre Rafael, que eles estão sempre organizando eventos, enfim. É mais uma opção de liga, de organização que ajuda a colocar... A nossa função é mais, sabe, na questão de formação de atleta, sabe? Inclusive, eu dava até curso para qualificar atleta faixa preta e parei de fazer. Sabe por quê? o que eu parei de fazer? Porque me dava tristeza. Eu ensino o cara, fica ali, passa duas, três dias ensinando o cara, o cara pega o diploma, põe debaixo do braço e vai para a academia fazer a mesma coisa que fazia antes. Aí é uma opção de cada um, infelizmente, né? Né? A gente está ficando triste, mas... Mestre, vamos marcar uma entrevista para o canal aí. A gente vai falando depois. Eu acho que... Sim. É uma grande contribuição, né, o Fábio? Com certeza. Vamos voltar a se falar, sim. O que eu puder fazer para contribuir, para ajudar, eu estou, e como falei, minha palavra não é a última, eu não tenho a verdade, eu tenho as ideias, né? Mas a verdade, eu acho que ninguém tem nesse sentido. Mas a gente procura fazer o melhor para o jiu-jitsu, para que o atleta se sinta amparado, acolhido de uma forma saudável, que seja criativo, ou seja, que os pais tenham segurança, e colocar o atleta na academia de jiu-jitsu e para ir adiante. Maravilha, Mestre. Então é isso aí, vamos encerrar por hoje? Sim. É isso aí. Obrigado, Sandro. Obrigado, Mestre. Sexta tem esse compromisso, na semana que vem fazemos outra, Fábio. Beleza. Outro tema, outra... Eu estou à disposição de vocês aí, tá bom? Obrigado, tudo. Obrigado. Pode contar comigo. Bom descanso. Abraço. Falou. Tchau.